Olá família, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Crochet. Eu já peço aí, se você não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. E também, claro, não esqueça de deixar o seu like aí, é o garantido. Para quem também nos segue no Instagram, é o arroba Leonardo Crochet. E hoje vamos estar aqui na confecção desse supar quadrado, na qual eu utilizei aqui o ponto fantasia, que é um ponto bem conhecido aí. E na parte do bico, eu fiz aqui um acabamento bem legal para estar aparecendo aqui diretamente com o ponto fantasia. E claro, também dá um charme aí no suplá. Agora eu vou estar mostrando para você os materiais que vamos estar utilizando para estar confeccionando o suplá. Eu estarei utilizando o barroco natural, texido fio de número 6 e o outro também, que é o barroco também. Só que vai mudar um pouco, porque isso aqui eu estarei utilizando no bico, só que na cor verde, diferenciado desse outro de baixo que fizemos, que foi na cor laranja. E claro, estaremos utilizando aqui a agulha de número 3.5 e a tesoura para estarmos fazendo aí os arremates finais da nossa peça. Lembrando a você que todos os dois são de número 6, o texido fio número 6. Então vamos lá para mais um passo a passo aqui no canal, que eu espero que você goste. Para estarmos iniciando aqui o nosso trabalho, eu vou estar fazendo aqui uma laçada inicial. Fiz aqui a laçada inicial e eu vou estar subindo aqui agora 48 correntinhas. Lembrando a você também que o ponto fantasia é múltiplo de 12. Então, se você quiser que o seu suplá saia maior, é só você aumentar mais 12 correntinhas. Eu vou estar fazendo aqui um total de 48 correntinhas. Então vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou estar fazendo aqui as minhas 48 correntinhas e eu retorno com você. Fiz aqui as minhas 48 correntinhas. Agora eu vou estar fazendo o seguinte. Eu pulo essa correntinha aqui e venho aqui na próxima, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Agora eu vou estar subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou estar pulando três correntinhas de base. Uma, duas, três. Na quarta correntinha eu vou estar inserindo a minha agulha e fazendo um ponto baixo. Insiro a agulha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou estar subindo novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu conto aqui uma correntinha de base. Duas, três, quatro. Na quarta correntinha de base eu vou estar inserindo a minha agulha e fazendo um ponto baixo. Faço novamente uma, duas, três, quatro, cinco. Conto aqui as correntinhas. Uma, duas, três. Na quarta correntinha de base insiro a minha agulha e faço outro ponto baixo. E assim eu vou estar trabalhando até chegar no final da nossa carreira. Chegando no final da nossa carreira eu retorno com você. Será sempre dessa forma. Cinco correntinhas, conta três correntinhas de base. Na quarta correntinha insira a agulha e faz um ponto baixo. Cheguei aqui no final da carreira. Eu fiz aqui no total de onze arquinhos. Que é para o seu também ter aí. Onze arquinhos. Se você fez nesse tamanho com quarenta e oito correntinhas. Então eu vou estar contando aqui com você um arquinho, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze arquinhos. Agora eu vou estar subindo aqui duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Como ficamos aqui no final da carreira com duas correntinhas. Eu venho aqui nessa segunda correntinha. Uma, duas. Da segunda correntinha eu insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Faço aqui uma correntinha. Viro o meu trabalho. E venho aqui nessa mesma correntinha que subimos aqui. Eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Agora eu viro aqui o total do meu trabalho aqui. Agora eu vou estar laçando o meu fio. E aqui nesse arco eu vou estar fazendo sete pontos altos. Então nasceu a minha agulha e o meu fio aqui. Vou estar fazendo sete pontos altos aqui dentro desse arquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Aqui ficamos um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Venho aqui nesse próximo arquinho. Eu vou estar fazendo um ponto baixo dentro dele. Fiz o ponto baixo. Eu vou estar subindo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo arquinho e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. Agora eu vou instalar só no meu fio. Venho aqui nesse próximo arquinho. E vou estar fazendo sete pontos altos dentro desse arquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis e sete pontos altos aqui. Agora eu vou estar vindo aqui nesse próximo arquinho. Vou estar fazendo um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora eu vou estar fazendo o que eu fiz aqui. Vou estar fazendo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo arquinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo. É só eu fazer a repetição do que eu fiz aqui. Laço no meu fio. Venho no próximo arquinho e faço sete pontos altos. Não tem segredo. É muito simples e muito fácil. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora eu venho aqui no próximo arquinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Vou estar fazendo aqui, subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo arquinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Então, como eu falei pra você, é só repetição. Agora aqui é só fazermos o que fizemos aqui. Laço o fio e venho aqui diretamente pra esse próximo arquinho e faço sete pontos altos. Eu vou estar fazendo com você aqui até porque já estamos aqui no final da carreira. Então, eu laço o meu fio, venho aqui no próximo arquinho e faço aqui sete pontos altos. Um, dois, laço o meu fio, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Agora eu venho aqui no próximo arquinho, que é o último arquinho, faço um ponto baixo, fiz aqui o ponto baixo, subo aqui duas correntinhas, laço o meu fio, venho aqui onde fizemos aqui um ponto baixo do início da carreira, insiro a minha agulha aqui e faço um ponto alto. Aqui e faço um ponto alto. E o nosso trabalho vai ficar assim. Agora eu vou estar fazendo aqui uma correntinha. Viro o meu trabalho, faço um ponto baixo aqui onde subimos a correntinha. Fiz um ponto baixo aqui. Agora eu vou estar subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos estar fazendo aqui o que fizemos aqui nessa primeira carreira. Eu venho aqui diretamente no segundo ponto alto dos sete pontos altos que fizemos aqui dentro desse arquinho. Então, primeiro ponto alto, no segundo eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Vou subir aqui novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Eu venho aqui no penúltimo ponto alto dos sete pontos altos que fizemos aqui dentro desse arquinho. Então, eu venho aqui o último e o penúltimo. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo em cima dele. Subo mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse arquinho, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Subo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nos sete pontos altos, conto um ponto alto, dois. O segundo ponto alto, eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço novamente cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui diretamente no penúltimo ponto alto dos sete pontos altos que fizemos. Venho aqui no penúltimo. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o penúltimo. Então, insiro a minha agulha e faço outro ponto baixo. E assim eu vou estar trabalhando nessa carreira toda. Eu retorno com você quando chegar no final da carreira. E claro também, se houver dúvida, é só você retornar o vídeo e ver que essa carreira que estamos fazendo é a mesma carreira que fizemos aqui embaixo. Esse ponto fantasia, teremos apenas duas carreiras diferentes. Essa primeira de baixo e essa outra diretamente do ponto fantasia e dos sete pontos altos e a região aqui que fizemos. Então, é muito simples. Eu vou estar fazendo aqui. Chegando aqui no final, eu retorno com você. Chegando aqui no final da carreira, eu já fiz aqui as cinco correntinhas. Fiz um ponto baixo no penúltimo ponto alto aqui dos sete pontos altos. Agora, eu vou estar subindo aqui duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio. Venho fazendo aqui diretamente. Faço um ponto alto aqui nesse ponto baixo que fizemos aqui no cantinho. Faço um ponto alto. Fiz um ponto alto aqui. Eu vou estar fazendo aqui uma correntinha. Viro o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixo aqui onde subimos essa correntinha. Fiz aqui um ponto baixo. Agora, eu vou estar laçando o meu fio. Vim diretamente aqui nesse arquinho. Vou estar sendo a minha agulha e fazendo sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Venho aqui diretamente no próximo arquinho. Insiro a minha agulha. Vou estar fazendo aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Agora, eu vou estar fazendo aqui subindo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no próximo arquinho. Insiro a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu laço o meu fio e vou estar dando continuidade aqui, ó. Aos sete pontos altos. Lacei meu fio, vou estar inserindo a minha agulha aqui nesse próximo arquinho. Arquinho e fazendo aqui, ó. Sete pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Venho no próximo arquinho. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. E assim, eu vou estar trabalhando, vou estar fazendo aqui sobre toda essa carreira. Eu retorno com você quando chegar no final da carreira para estarmos iniciando a próxima carreira, que é sempre as mesmas carreiras, viu? Eu vou só estar mostrando novamente para você para não ter dúvida e não ter erro aí no seu trabalho. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz aqui os sete pontos altos dentro desse arquinho. E no próximo arquinho eu fiz um ponto baixo. Agora eu vou estar subindo aqui duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, venho aqui nesse ponto baixo que fizemos, insiro a minha agulha e faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto e eu vou estar fazendo aqui uma correntinha. Uma correntinha, viro o meu trabalho, faço aqui um ponto baixo, é onde subimos aqui essa correntinha. Fiz aqui um ponto baixo, agora eu vou estar subindo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no segundo ponto alto aqui dos sete pontos altos que fizemos aqui na carreira anterior. Venho aqui no segundo, um, dois. Insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Subo cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no penúltimo ponto alto dos sete pontos altos que fizemos. Esse aqui é o penúltimo. Insiro a minha agulha e faço outro ponto baixo. E assim eu vou estar fazendo aqui. Então eu subo cinco pontos altos, cinco correntinhas, perdão. Uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui nesse próximo arquinho aqui. Insiro a minha agulha e faço outro ponto baixo. E assim eu vou estar fazendo nessa carreira toda. Agora é só você dar continuidade aí ao seu trabalho. Para facilitar a contagem das carreiras, eu vou estar fazendo aqui no total de dez carreiras. Eu estou contando a primeira carreira com essa carreira aqui com sete pontos altos que fizemos. Essa aqui já é a segunda carreira. Igual está aqui. Essa aqui é a primeira carreira, segunda, terceira, quarta, quinta. E assim eu vou estar fazendo aqui. Só para estar facilitando aí na contagem para você entender melhor. Eu vou estar fazendo aqui no total de dez carreirinhas. Aqui temos já duas carreirinhas. Uma e duas. Vou estar fazendo um total de dez carreirinhas que é o tamanho desse suplá aqui que eu fiz. Então faça aí que eu estarei voltando aí com você na próxima carreira. Quando concluímos aqui a décima carreira com sete pontos altos. Eu retorno com você na próxima carreira. Que é bem diferenciada e bem diferente que depois estaremos fazendo aí a parte do bico. Que vai ter um aumento depois da décima carreira. Vai ter um aumento na próxima carreira de redinha. Então por isso eu vou estar fazendo aqui. E eu retorno com você para estar mostrando para você como vai ser o aumento. Para estar dando certo aqui a parte do bico. Faça aí que eu estarei fazendo aqui. Concluí aqui as dez carreiras. Eu vou estar contando com você. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez carreirinhas com os sete pontos altos aqui. Agora eu cheguei aqui no final da carreira. Da décima carreira. Eu vou estar fazendo aqui. Na verdade eu já fiz aqui uma correntinha já. Agora eu vou estar virando aqui o meu trabalho. Vou estar fazendo aqui um ponto baixo. Aqui é onde eu fiz essa correntinha. Agora eu vou estar subindo aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer um aumento de um arquinho. Eu vou estar fazendo esse ponto baixo aqui. Nesse outro ponto baixo de base. Insiro a minha agulha. Lembrando que vai ser somente esse aumento. Somente esse aumento aqui. Agora eu vou estar subindo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Conto aqui. Um ponto alto. Dois e três. No terceiro ponto alto eu insiro a minha agulha. E faço um ponto baixo. Subo novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Eu conto aqui. Um ponto alto. Dois. O terceiro ponto alto eu insiro a minha agulha. E faço um ponto baixo. Agora eu vou estar subindo aqui quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Venho para esse próximo arquinho aqui. Faço um ponto baixo. Vou estar aqui subindo novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Lembrando que agora vai ser diferente desse canto aqui. Agora eu vou estar fazendo aqui um ponto baixo. No segundo ponto alto aqui desses sete pontos altos. Então eu conto um ponto alto. No segundo ponto alto eu faço um ponto baixo. Subo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Conto aqui um ponto alto, dois. E no terceiro, aqui no quarto, eu faço um ponto baixo. Que no caso é o penúltimo. Vamos estar fazendo igual fizemos aqui embaixo agora. Então eu venho aqui e faço um ponto baixo. No penúltimo ponto alto aqui. Faço um ponto baixo. E o nosso trabalho vai ficar da seguinte forma. Nesse canto aqui foi bem diferente. Porque eu fui fazendo aqui o ponto baixo aqui nesse ponto baixo de base. Depois eu subi quatro correntinhas e fiz aqui no terceiro ponto alto um ponto baixo. Somente aqui que mudamos um pouco. Aqui, nesse aqui já fizemos aqui no terceiro ponto alto fizemos também um ponto baixo. E viemos aqui só por causa desse aumento que tínhamos que fazer. Mas aqui vamos estar seguindo normalmente. Fiz aqui já uma correntinha. Duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui nesse próximo arquinho. Insiro a minha agulha e faço ponto baixo. Faço novamente quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Conto aqui. Um ponto alto, dois pontos altos. Lembrando que esses pontos altos aqui são daqueles sete pontos altos que fizemos. Então, um ponto alto. No segundo eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou contar aqui. No penúltimo ponto alto. Esse aqui é o último. Esse aqui é o penúltimo. Eu insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. E assim eu vou estar fazendo aqui nessa carreira toda. Chegando aqui no canto vai ser normal. Como estamos fazendo aqui. Vai ser normal. A única diferença que tivemos aqui foi aqui nesse canto que tivemos que aumentar uma argolinha. Um arquinho. Faça aí o que eu estarei fazendo aqui. Chegando aqui no final da carreira eu retorno com você. Para estarmos fazendo o arremate e iniciando aí o bico. Cheguei aqui no final da carreira. Super simples e normal como eu falei para você. Agora eu vou estar subindo aqui duas correntinhas. Uma, duas. Lembrando que eu fiz aqui. Subi as quatro correntinhas aqui. E fiz aqui um ponto baixo no penúltimo ponto alto aqui de base. Aí eu fiz aqui o ponto baixo. Agora eu subi duas correntinhas. Laço o meu fio. Veio aqui nesse ponto baixo aqui. E faço um ponto alto. Agora aqui eu vou estar arrematando esse fio. Porque estaremos iniciando com outro fio. E já arrematei o meu fio já. Agora eu vou estar iniciando a parte do bico com outro fio. Na cor verde. Eu vou estar fazendo aqui. Laçada inicial. Que eu sempre inicio assim. Quando eu inicio com outra cor. Eu vou estar pegando aqui. Vou estar fazendo um ponto baixo aqui. Faço aqui um ponto baixo. Somente para segurar aqui. Aí depois eu arremato esse fio que está aqui atrás. Agora eu vou estar laçando o meu fio. Vem aqui diretamente para esse canto. Nesse cantinho aqui eu vou estar fazendo oito pontos altos. Em todos os cantos eu estarei fazendo oito pontos altos. Eu laço o meu fio. Vou estar inserindo aqui a minha agulha. E fazendo o meu primeiro ponto alto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ops. Cinco. Seis. Sete. E oito. Eu vou estar contando aqui para confirmar com você. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Fiz oito pontos altos. Agora eu vou estar fazendo um ponto baixo aqui do lado. Faço aqui um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Eu laço o meu fio. E venho aqui nesse próximo espacinho aqui. Não é aqui. É nesse aqui. Nesse próximo espaço. Eu vou estar fazendo aqui agora. Sete pontos altos. Lembrando que é só no canto. Que vamos estar fazendo aqui. Oito pontos altos. Agora aqui eu insiro a minha agulha. E vou estar fazendo sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Fiz os sete pontos altos. Vim aqui nesse próximo espacinho. Vou estar fazendo um ponto baixo. Laço o meu fio. Veio no próximo espaço. E vou estar dando continuidade aqui ao meu trabalho. Fazendo sete pontos altos. Um. Deixa eu desmachar aqui. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. Agora aqui eu venho. Venho aqui nesse próximo espaço. E faço um ponto baixo. Eu vou estar dando continuidade ao meu trabalho da seguinte forma. Quando chegar aqui. Antes desse canto aqui. Quando chegar aqui. Eu retorno com você. Cheguei aqui no canto. Já fiz aqui um ponto baixo. Agora eu laço o meu fio. Venho aqui nesse próximo espacinho. Eu vou estar fazendo oito pontos altos aqui dentro. Lacei o meu fio. Insiro a minha agulha. E faço oito pontos altos. Que aqui vai ser também um cantinho. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito pontos altos para cada canto. Vim aqui o meu trabalho. Vou estar fazendo um ponto baixo aqui. Fiz aqui um ponto baixo. Eu venho aqui no próximo espacinho. Laço o meu fio. Vou estar inserindo a minha agulha. E fazendo sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete pontos altos. É como está ficando o nosso trabalho. Venho aqui nesse próximo espaço. E faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo. Eu vou estar dando continuidade aqui ao trabalho. Eu venho aqui nesse próximo espacinho. Faço sete pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete pontos altos. Venho nesse próximo espaço. E faço um ponto baixo. E assim eu vou estar fazendo aqui. Em volta de todo o nosso trabalho. Eu retorno com você. Aqui quando chegarmos aqui nesse cantinho. Faça aí o que eu irei fazer aqui. Cheguei aqui nesse canto. Eu laço o meu fio. Vou estar fazendo aqui dentro. Oito pontos altos. Encero a minha agulha. E faço oito pontos altos. Um. Dois. 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 espacinho aqui, eu insiro aqui a minha agulha, faço um ponto baixo e ele vai ficar assim, ó, seguinte forma. Viro o meu trabalho, laço o meu fio, venho aqui nesse próximo espaço e dou continuidade aqui, ó, fazendo sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos altos. Aí eu venho aqui nesse próximo espaço, insiro a minha agulha e faço um ponto baixo. A única diferença que vai ter na parte do bico é que todos os cantos teremos que ter oito pontos altos. Então não tem segredo, é só você ir fazendo aí que eu estarei fazendo aqui e quando eu concluir aqui o meu trabalho, quando eu terminar a parte do bico, eu retorno para mostrar para você o nosso suplá concluído. Mais um trabalho concluído aqui no canal, eu já arrematei já o fio do nosso suplá e claro, se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, que se inscreva no canal. Se você não me segue no Instagram, é arroba Leonardo Crochê. Muito obrigado pelo carinho, eu espero que você tenha gostado muito desse trabalho e até o próximo passo a passo aqui no canal Leonardo Crochê. Um grande beijo no coração, fique com Deus e até o próximo passo a passo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho